Ter culpa, porque nós precisamos riscar essa palavra do nosso dicionário espírita. Ela tem que ser só uma referência histórica para nós, porque culpa está muito ligado àquela questão de você ser dependente dos outros para resolver o seu problema. Nós não precisamos ter culpa de nada, mas assumir as responsabilidades sobre nós mesmos, no uso do nosso livre-arbítrio, tá bem? Nós lemos a 122, agora vejam a 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou os simples e ignorantes. Criados simples e ignorantes. Vamos lá. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim, se tornaram por vontade própria. Porque decidimos, ao invés de fazer o bem, fazer o mal. Daí a responsabilidade. Então, alguns espíritos seguem o caminho do bem, outros seguem o caminho do mal. Por causa do livre-arbítrio. Deus nos criou simples e ignorantes. O que a gente pode entender por isso? Imaginemos o que é que a gente conhece de mais simples. Deus nos criou mais simples do que isso. Ignorantes, sem conhecimento. Para, através da experiência, adquirir esse conhecimento. A responsabilidade, ela é progressiva. Na medida em que nós desenvolvemos o livre-arbítrio, começamos a utilizá-lo, desenvolvemos a consciência de nós mesmos. Adquirimos o livre-arbítrio, então vem a responsabilidade. Então, ela é progressiva. Isso está colocado também no livro dos espíritos, nas questões. Esse meu aqui é uma capa preta, porque eu mandei encadernar para ele não desmanchar fácil. A responsabilidade progressiva, então, nas questões 114 e seguintes do livro dos espíritos. Essa edição é da FEB. Essa bem antiguinha aqui, olha. O Geraldo vendo isso, ele fica até brabo, né, mano? Tem umas bem mais novas, né, mano? Dá para conseguir ver, gente? É uma gelita meio. Essa daí, ó. Então, a partir da 114 é explicado esse processo da responsabilidade progressiva. E na 115 vai comentar que os dóceis evoluem mais rápido que os rebeldes. Ou seja, a velocidade de desenvolvimento, de evolução, ela é de cada um, conforme o uso do seu livre-arbítrio. Os dóceis evoluem mais rápido. Os rebeldes. Não sei se, acaso, vocês foram alunos rebeldes na escola ou conheceram algum amiguinho que era rebelde. O que acontece com esse indivíduo? Hoje em dia, não é? Porque nós temos uma ideia de que deve tratar todo mundo igual. Então, as pessoas não ficam reprovadas em alguns locais. No Brasil, pelo menos, não reprova mais no primeiro ano. Passa direto, não é? Isso ainda não mudou, não, né? Então, as coisas mudam tanto, não é? No nosso tempo de estudo, da minha geração, ou a gente aprendia ou não passava de ano. Hoje em dia não precisa aprender, não. Vai passar de qualquer jeito. E aí a pergunta que a gente diz, para que é que vale passar, então, pelo estudo, se não está aprendendo? Então, os dóceis evoluem mais rápido, porque prestam atenção, porque são mais tranquilos e acabam aprendendo. Os rebeldes, quando estão olhando para o professor, estão pensando em outra coisa, imaginando a traquinagem que vão fazer. O que é que vai acontecer na hora do recreio, ou o que vai fazer depois que termina a escola, está entediado lá dentro, não presta atenção no que está acontecendo. Na hora de responder, na hora de responder, não tem condição. Na hora de fazer a tarefa, não está preparado. Então, o desvio moral, ele acontece em função das imperfeições morais que o indivíduo acumula. Vamos examinar algumas dessas imperfeições morais. Só alguns exemplos, está bem, gente? Dentro do nosso tempo, não dá para a gente falar de muitas delas. A primeira grande imperfeição moral se chama egoísmo. No livro dos Espíritos, questões 785, 913 a 917, Kardec examina esse assunto. E ele diz que o egoísmo é a origem de todos os males. A gente coloca em Kardec porque ele faz a codificação. São os Espíritos que respondem a ele e ele faz os comentários, não é? Muito adequados, inclusive, muito apropriados. Então, o egoísmo é a origem de todos os males. Alguém vai se lembrar de uma mensagem que tem de Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que o pai de todos os isso é o orgulho. Então, imaginemos nós. Emmanuel é o mesmo que ajudou lá na codificação e que depois veio a ser o mentor do Chico Xavier. Até entre os Espíritos superiores, eles ora colocam o egoísmo como a fonte, a origem dos males, ora o orgulho como o pai de todos os isso. Então, se entre eles tem essa ainda divergência, imagine se nós vamos resolver essa questão. Aqui é uma questão de preferência, não é? O fato é que o orgulho é o obstáculo ao progresso. Também questões 785 e 805a e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10 e tem 10. Então, nós podemos entender assim. Egoísmo é a origem de todos os males e o orgulho é o obstáculo ao progresso. Os dois nascem tão intimamente ligados que a gente fica em dúvidas, qual que apareceu primeiro? E qual que é o pai do outro? Isso fica para os nossos estudos futuros. Agora, o que interessa efetivamente é a gente examinar. Eu sou egoísta? Eu sou orgulhoso? Calma. Vamos mudar o verbo aqui. Eu estou egoísta? Eu estou orgulhoso? Porque ser essencialmente, nós somos bons. Esse é o germe que está depositado em nós e é o que nós vamos realizar algum dia. Mas quando nós nos equivocamos, então, vai surgir o egoísmo. O egoísmo é o egocentrismo. É o indivíduo perder a noção. Por que nós falamos no início que há uma solidariedade universal? E Kardec, na Revista Espírita que nós citamos, em 868, ele fala dessa solidariedade não na Terra só, mas a solidariedade entre os mundos. Está bem? Então, o egoísmo é o ignorar isso de maneira voluntária para julgar-se no direito daquilo que o outro não tem o direito. Ou de querer ter privilégios em relação aos outros nas relações ou nas coisas que a gente acha que possui. Outra imperfeição moral é a apatia. Tem uma expressão americana que diz que o indivíduo que fica na frente da TV, de duas horas a mais todos os dias, ele é um caute-potator. É uma verdadeira batata de sofá. E o pior é que enraiza. Depois tem dificuldade, porque cria o vício. E muitas vezes nós vemos a pessoa que diz assim, ah, eu não li não, não tenho tempo de ler. Aí você vê nas entrelinhas, é que eu vejo todas as novelas, eu vejo filmes quatro horas por dia e não dá tempo de fazer nada mesmo na vida. Tinha um companheiro no trabalho que ele era muito nervoso, chegava sempre atrasado de manhã, muito agitado e tratava mal os colegas, porque sempre chegava em cima, passado da hora e tinha as reuniões. Então era assim uma situação difícil, ele dificilmente se acalmava durante o dia, porque já chegava com tudo. Aí eu fiquei um tempo fora do trabalho, por questões de viajar com a Vera, que é diplomata. Fomos para alguns países e voltei para o trabalho. E quando eu voltei, ele foi ser meu chefe. Ele já tinha continuado trabalhando, tinha sido promovido. E aí eu chego, ele, tranquilo. Às vezes eu chegava no trabalho e ele já estava lá. Aí eu falei, nossa, mas você mudou, né? Ele falou, ah, você notou? Falei, oita, mas está evidente. Falei, o que aconteceu? Ele falou, rapaz, faz alguns anos, caiu a ficha para mim. É porque eu queria ver todos os programas de TV até o Jô Soares, que era lá pela madrugada, né? Aí quando terminava o jogo, eu ia dormir. Aí eu acordava de manhã já cansado. E em cima da hora, às vezes, tomava o café da manhã dentro do carro. Quando o sinal fechava, eu ficava doido, porque ia chegar atrasado. Então eu chegava angustiado no trabalho. Aí um belo dia eu pensei, caramba, quer saber de uma coisa? Que tal se eu deitar mais cedo? O que é que vai acontecer? E pronto, foi uma revolução na minha vida. Vejam o que é que acontece. Ele estava apático, numa rotina que era prejudicial à vida dele e não percebia isso. Isso é vício. Inveja. Livro dos Espíritos, 933. E o ciúme? São tormentos voluntários, gente. Desnecessários. Não precisa existir. Mas aí a pessoa que é ciumenta e é invejosa, mas quando ela se confessa, né? Porque a maior parte das vezes a gente não admite que tem isso. Mas quando está mais intimamente e tal, e acaba admitindo, diz assim, mas como é que eu faço? Vem lá de dentro. Não posso fazer nada. O que é um vício? É um hábito desenvolvido por repetição ao longo do tempo. Nós deixamos acontecer. E agora aquilo está ali. E não adianta bater de frente, não. Porque se bater de frente, é capaz da gente perder. Porque já estamos acostumados a ceder a esse vício. Então nós temos que fazer o esforço, não é? De trabalhar às vezes e comendo pela beirada, como diz, porque o prato quando está quente, ele esfria primeiro pela beirada, não é isso? Só que a gente tem que prestar atenção. Se você esquentar no micro-ondas e você comer pelas beiradas, você vai queimar a boca. Porque é preciso observar que no micro-ondas esquenta primeiro por fora e às vezes não esquenta o centro. Então tudo vai depender. Tem certas situações em que a gente pode atacar o âmago do problema. Mas a maioria dos nossos vícios precisam ser trabalhados primeiro, para depois a gente vencer. A maledicência e a calúnia. Esses são os vícios tremendos que sustentam hoje os meios de comunicação no mundo. Eu sou jornalista, eu posso falar isso com toda tranquilidade. Tá bem? Eu já perguntei para alguns colegas. Escuta, você é jornalista ou urubu? Porque adora fuçar uma carnice e ainda quer divulgar para os outros. Então, a importância de a gente prestar atenção. Às vezes, e quando questionado sobre isso, os meios de comunicação dizem É, mas é isso que o povo quer ouvir. É isso que eles gostam. E às vezes tem razão. No que é que nós estamos sintonizando? E hoje em dia, eles não batem mais na nossa porta, não é? Para fazer Ibope e perguntar qual o canal. Tudo isso é acompanhado via satélite. Eles sabem o que nós estamos vendo, que hora que nós estamos vendo. E aí, damos o reforço quando a gente fica vendo programas que estão tratando de maledicência, de calúnia, de maus hábitos, de destruição da família, dos valores morais. E assim vai. Às vezes, a gente está falando assim e sente a carapuça entrando. Não é? Então, isso vale para quem fala também. A avareza é outro problema. Questões 901 e 902 do Livro dos Espíritos. A avareza está examinada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. E Lucas, no capítulo 12, trata do assunto. A avareza é um problema gravíssimo. Tudo isso aqui que a gente está falando agora é originado do egoísmo. Não podemos entrar em muitos detalhes em função do tempo. A gente só está citando isso, está bem? Bom, outras imperfeições morais. Os prazeres do mundo, sexo desequilibrado, alimentação exagerada e todos os demais que estão relacionados com os prazeres que o mundo nos pode oferecer. Isso nos arraiga o mundo. Quando a gente desencarna, a gente sente falta das coisas e fica apegado. Tem uma citação. Uma vez eu estava fazendo uma palestra e falando do livro Voltei. Já leram o livro Voltei? Atenção para a recomendação. É de Frederico Figner, mas assinou o Irmão Jacob para evitar problemas de direitos autorais. Frederico Figner foi espírita, foi vice-presidente da FEB, um grande trabalhador do movimento espírita, reconhecido por muita gente. E quando desencarnou, ele teve uma surpresa, que eu não vou dizer qual é, só quem lê o livro vai ver a surpresa que ele teve quando ele chegou lá, no mundo espiritual. Está bem? Então, eu conto mais ou menos a história e num dado momento eu disse assim, pois é, ele tinha um anel que ele se apegou ao danado do anel e quando ele foi, o anel atraía ele. Aí uma amiga me disse assim, Ah, onde é que você viu isso? Eu falei no livro do Figner, contei algumas outras coisas também da vida dele e tal. Eu falei no livro, voltei. Ela falou, não senhor, eu lhe voltei, não tem nada disso lá. E aí eu fui descobrir que eu conhecia várias coisas da vida do Frederico Figner que não estão no livro. E que mais tarde eu pude confirmar também, não é, algumas delas. Então, é muito interessante. Às vezes a gente conheceu a personagem, conviveu ou teve as informações e ele, então, vai colocar a grande dificuldade da necessidade do trabalho íntimo. Porque nós falamos da guerra e tal, que outros fazem, que os países fazem uns contra os outros, mas esquecemos muitas vezes que há um vício, uma imperfeição moral tremenda, que é a guerra íntima que a gente trava todos os dias quando os nossos vícios nos vencem. A guerra que nós travamos no ambiente do lar, criando um ambiente tremendo, difícil, para a ação dos espíritos superiores. Então, tudo isso são imperfeições que a gente precisa trabalhar. Diante desses vícios e outros mais, surge, então, a necessidade da reforma íntima, que é uma condição fundamental para a melhoria do mundo. Porque a sociedade é composta pelo indivíduo. E não há revolução externa que mude a sociedade. Não adianta, isso já foi tentado várias vezes. A revolução que vai mudar o mundo é a revolução que acontece dentro do indivíduo. Ou o indivíduo se transforma ou a sociedade não se transforma. Então, a reforma íntima é uma condição fundamental para a melhoria do mundo. Agora, tem um detalhe. O progresso é inexorável. O progresso vai acontecer de qualquer maneira. Isso está no Livro dos Espíritos também, questões 116, 781A e 785. O progresso é inexorável. O homem pode colocar alguma trava ao progresso? Pode atrasar o progresso, mas impedi-lo, não. Ele vai acontecer. E é por isso que, quando nós não somos dóceis e seguimos a lei divina, digamos assim, obedecemos, se não obedecemos a lei divina, então vêm os fatores coercitivos que nos levarão à correção do rumo para, então, realizar o progresso necessário, porque todos nós progrediremos. Todos nós vamos evoluir. Mais cedo ou mais tarde. Então, há uma lei chamada de causa e efeito. Nós, espíritas, temos o hábito de nos agarrar, quando fala da lei de causa e efeito, aos aspectos negativos. Ah, eu tenho muitas dívidas, no caso da lei de causa e efeito. Mas a lei de causa e efeito não acumula só aspectos negativos, acumula também os aspectos positivos. Então, aqui entra nessa balança a necessidade que nós temos de fazer preponderar a balança dos aspectos positivos. porque não vai ser de um momento para outro que nós vamos ter resolvido todos os nossos problemas, nossas pendências, nossas imperfeições vão desaparecer. Isso tem que ser trabalhado. Tinha um amigo nosso, na FEB, ele desencarnou esses dias. Ele fazia uma palestra em que ele comentava o seguinte, o vício é um hábito que a gente adquire por repetição. A gente repete o hábito até que vira um vício. Como é que a gente vai trabalhar isso agora? É preciso gerar uma virtude positiva, uma virtude é positiva sempre, não é? Vale aqui a redundância. É preciso gerar uma virtude que substitua aquele vício. Porque muitas vezes você bater de frente, como a gente comentou, você vai perder. Mas, e aí eu vou usar o Geraldo aqui, um dia o Geraldo estava fazendo uma palestra lá na FEB, a gente, são tantas pessoas que a telinha vai pulando, eu não estou vendo ele agora. Então, ele estava fazendo a palestra e disse que ele assumiu um compromisso com ele mesmo. Se ele falasse alguma coisa negativa de alguém, ele teria que encontrar duas coisas positivas dessa pessoa para falar. Que era uma maneira de compensar, para estar vigilante e não ficar falando coisa negativa dos outros. Aí eu comecei a elaborar o assunto. Que é falar coisas mais do que a gente fez. Aí eu pensei, caramba, aí de repente eu falo uma coisa negativa de alguém, uma maledicência, e olho para a pessoa e digo, ih, meu Deus, agora tem que falar duas virtudes da pessoa, ela não tem nenhuma. Opa, será que não tem mesmo? Ou sou eu que estou míope espiritualmente e não estou enxergando? Porque todo mundo tem alguma coisa boa. Quando a gente não vê, não é problema da pessoa, o problema é nosso, que não estamos conseguindo enxergar. Agora, vamos chegar a essa conclusão então lá. A pessoa não tem mesmo nenhuma virtude. E eu falei mal dela. Agora eu estou pior, comprometido ainda, porque agora eu preciso ajudar a pessoa a ter duas virtudes, porque eu preciso falar duas virtudes dela. Está vendo como a gente se compromete? É melhor fechar o bico, não é não? Se não tem nada de positivo para falar, melhor não falar nada. Porque tem as coerções da lei de causa e efeito, que vai nos levar à necessidade da reparação. E não é como castigo, por favor. Porque Deus não castiga ninguém. É como instrumento para o nosso próprio progresso. Isso está também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, nos itens de 4 a 10. Os impositivos, então, da dor, que nos levarão à reparação. Assuntos examinados também no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, Léon Denis, no Problema do Cedo, Destino e da Dor, tem um item que trata especificamente da dor. Quais são as funções da dor? São múltiplas as funções da dor. Só isso aí dá uma palestra também, de 40 minutinhos. Então, os instrumentos para a nossa reforma interior. As religiões dogmáticas e a culpa. Nós já falamos da culpa, não vamos repetir, tem que riscar do dicionário. Porque as religiões dogmáticas, elas nos mantêm presos a elas. Porque você tem necessidade de recorrer ao sacerdote. Ele é o seu intermediário junto a Deus. Sem ele, você não resolve nada. Então, você comete os enganos, se sente culpado, vai lá e se confessa com ele para ele resolver com Deus o seu problema. E depois você está livre para cometer outros enganos outra vez. Porque você vai lá e confessa de novo. Agora, toma cuidado para não morrer sem se fazer a última confissão, porque senão vai para o inferno. Tem lógica isso? Eu não estou falando mal de nenhum padre, não. Eu fui em várias encarnações padre, então estou falando de mim mesmo. Olha a besteira que eu fiz. convencendo as pessoas de que eu era o intermediário deles, junto a Deus. Quem de nós tem essa condição? Então, isso resolve a nossa problemática? O evangelho do Cristo e a redenção pelo amor. Esse é o caminho. Esse é o caminho. E para entender o evangelho do Cristo, nós não dependemos de religião nenhuma. Nós necessitamos efetivamente mergulhar no evangelho e aí nós vamos encontrar as respostas. Mas, como nós somos dependentes, nós temos dificuldades, nos viciamos nessa dependência, então a espiritualidade vem trabalhando a nossa libertação. E traz uma doutrina que, segundo nós vamos entender na própria explicação do codificador, ela não tem um criador. ela não tem paramentos, ela não tem sacerdócio, não tem hierarquias, não tem rituais. Ai, caramba, como é que eu vou fazer então agora? Agora não tem outro jeito, não. Tem que mergulhar para dentro para se conhecer mesmo. Porque nós temos que aprender a acender a nossa própria luz para não ficar dependente da luz dos outros, porque senão a gente não cresce, não evolui. Então a doutrina espírita veio para nos libertar de toda essa ganga que está atavicamente arraigada em nós. E quantas vezes, não é? A gente reencarna em indecente. Eu tinha 13 anos e era doido para ir para o seminário. Espírita? Estava lendo Kardec? André Luiz? E aquele desejo doido de ir para o seminário para me tornar sacerdote? De onde é que vem isso? Das repetidas vezes em que isso aconteceu no passado. Era mais ou menos nesse período, não é? Que o indivíduo ia para o seminário para então estudar e se tornar cura. Então a doutrina espírita vem nos libertar de tudo isso. Outro fator fundamental da reforma íntima é o perdão. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Mateus, no capítulo 5. E Pedro vai perguntar para Jesus. Senhor, quantas vezes perdoarei, meu irmão? Até sete vezes? Mateus, no capítulo 18, os versículos 21 e 22. Então, o que é que nós vamos fazer em relação ao perdão? Eu faço aqui um questionamento. Quando é que a gente necessita do perdão? Akemi, quando faltar cinco minutinhos, faz assim para mim, para me ajudar, está bem? Faz assim. Ok. Então, quantas vezes eu perdoarei, meu irmão disse o Pedro. E eu pergunto, quando é que surge a necessidade do perdão? Aí eu vou fazer uma outra pergunta em cima dessa. Deus nos perdoa? Eu vou fazer assim, ó. Sabe por que Deus não nos perdoa? Porque nós nunca podemos ofender a Deus. A gente gera a necessidade do perdão quando a gente se sente ofendido. A necessidade do perdão é da nossa própria inferioridade. Então, perdoar para nós é um sinal de evolução, porque a gente está conseguindo. Ficou magoado, ficou chateado, e agora perdoa. Porque aquele que ama incondicionalmente, ele não se ofende com o que o outro faz. Então, Deus não precisa nos perdoar, porque ele não se ofende. Nossa consciência é que nos cobra. Ela é que tem que nos perdoar. E a única maneira é compensando os enganos que a gente cometeu, reparando o mal que a gente fez. Então, quantas vezes perdoar? Não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. Ou seja, esquece o assunto. Não é esquecer que o outro fez um mal. Não precisa disso. E nem ignorar o indivíduo porque ele é mal. Mas é esquecer de se ofender. Não se ofenda com o que os outros fazem. Não tome no pessoal. Estamos nos lembrando de quem é a Kemi? Dom Miguel Ruiz. The Four Agreements. Isso. Estão faltando uns dois minutinhos só, Carlos, para a gente poder passar para as perguntas. Entrar com as perguntas? Mas eu também gostaria de aproveitar a oportunidade que o seu irmão Geraldo está conosco, também para ele poder dar umas palavras. Tranquilo, pode ser. E contribuir. Então, deixa eu só fechar o assunto, então. Isso. Tá bom. Com o Evangelho, nós vamos encontrar o caminho para que a gente não tenha mais necessidade de ficar nesse ciclo vicioso. E traz a chave de ouro, que é fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? É o sacrifício de nós mesmos. É o sacrifício da personalidade, para que possa, então, predominar o espírito dentro desse processo. A reforma íntima, ela só se realiza através do esforço. Efetivamente, como diz a lição inicial que a gente leu, nós, às vezes, passamos tempos longos nos preparando para o testemunho. Aquele minuto de testemunho. Se a gente falha naquele minuto, ou naquele tempo que é breve de testemunho, nós teremos que passar outro período nos preparando outra vez para voltar na vida a uma situação em que a gente vai provar para a nossa própria consciência que a gente já não comete mais o engano naquele momento. Mas, se nos equivocamos, levantemo-nos. Porque nós somos seres capacitados para isso. Não esperemos que os outros resolvem. Nós nos sintamos coitadinhos para ficar... Não é que os outros fiquem olhando para nós com piedade. Levantemo-nos. Ergamos a cabeça. Não com orgulho. Mas para olhar para o alto e dizer, ó, meu pai, perdoa-me uma vez mais. Ah, mas ele não precisa me perdoar, ele não está ofendido. Ah, então eu preciso fazer o mergulho para dentro de mim. O problema não está lá. O problema está aqui. Então, eu tenho que buscar lá dentro de mim os elementos que já estão depositados em germe, fazer com que eles floresçam. E aí, então, a transformação acontece. Não é? É muito mais profundo. Tem muito mais para comentar. Mas a gente já combinou, né, Kemi? Voltaremos ao assunto para aprofundar em alguns aspectos mais à frente. Isso. Agora soube óbvio. É, teremos no dia 5 de maio e 19 de maio. Carlos, então, continua com as palestras sobre reforma íntima. Então, eu gostaria de abrir para o Geraldo. Nós temos aqui uma pergunta. Não sei se você gostaria de responder antes ou passar para o Geraldo. O que você prefere, Carlos? Pode passar para o Geraldo, né? E depois a gente responde. Porque pode aparecer mais alguma pergunta? Pode ser? Isso. Pode, claro. Então, vamos lá, né, Geraldo? Ok, Kemi. Obrigado aí pela oportunidade. Mano querido, todos estão acompanhando, né? Estou vendo aqui que tem um bocado de gente, viu, Mano? Temos uns 70 pessoas aqui participando dessa... Pelo menos aqui, né? Que estão conosco. Eu estava lembrando desse tema, tão interessante tudo que o Mano falou. Inicialmente com relação aos próprios vícios, né? Que são decorrentes desse vício maior, que é o egoísmo. Junto com ele, o seu pai, ou o seu filho, ou o seu irmão, né? Que seria o orgulho, a depender de como a gente interpreta. E depois tudo que a gente pode ter para combatê-lo. Eu estava me lembrando, Kemi, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Kardec insere a expressão de Jesus, né? Que a gente deveria ser perfeito, como é perfeito o nosso pai, não é? E a gente fica se perguntando, mas como nós podemos ser perfeitos, né? Como Deus. Isso para nós é impossível. Porque Deus é pai, nós somos filhos. Deus é o Criador, nós somos criaturas. Mas uma vez, com um outro amigo, eu aprendi o significado dessa perfeição. Que a gente pode, na condição de espíritos perfectíveis, estamos a caminho da perfeição, a gente pode fazer tudo que estiver ao nosso alcance, no máximo das nossas forças. Isso é ser perfeito. Então, não é fazer nada além do que a gente pode. É fazer o que está dentro das nossas possibilidades. Ou seja, quando a gente é esforçado, é disciplinado, emprega a nossa competência para aproveitar da melhor forma possível o tempo, fazendo tudo que estiver ao nosso alcance, doando a nossa qualidade, a gente está dando o passo naquele dia. Se não pode dar dois passos, dá um passo. Isso é ser perfeito. E isso é buscar a nossa renovação íntima. O nosso trabalho cotidiano, da nossa melhoria constante. Que é enfrentar, como o Manu colocou, achei tão interessante, essa guerra íntima, não é? Quem é que não vive nessa guerra íntima? Todos nós, né? Temos esses dois cachorros dentro de nós, não é? Como diz o Adagio, um é bom, o outro é mal. Eles estão em constante briga. E quem é que vence essa luta, essa batalha? Aquele que a gente alimentar mais frequentemente. Então, a reforma íntima, a renovação moral é essa luta constante, esse embate que a gente tem em cada dia. E eu queria só combinar minhas breves palavras, Manu, com a referência também associando a reforma íntima à oração. A necessidade da prece, da comunhão com o alto, que o Livro dos Espíritos nos ensina, né? Que a prece, ela aproxima o ser humano de Deus. Porque pela prece a gente se torna melhor. A gente consegue se comunicar com o Pai. É o nosso elemento de conexão, então, com a espiritualidade maior. E André Luiz coloca no livro Mecanismos da Mediunidade, que orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Então, veja, na oração nós temos a fórmula fundamental da nossa reforma, né? A nossa reforma íntima. E vale dizer, né, Manu, que a proposta, o objetivo, a meta do espiritismo é exatamente a nossa reforma íntima. Nós estamos aqui para nos melhorar, né? E a gente tem essa grande oportunidade pela abençoada reencarnação, ou estado de encarnação que todos nós nos encontramos. Ainda mais nesse recolhimento espiritual, nesse isolamento social, em que a gente tem a oportunidade de fazer uma viagem para dentro de nós mesmos, né? Nos conhecermos um pouco mais, até através daqueles que estão mais próximos, os familiares, os amigos, os irmãos, enfim. E a gente buscar essa caminhada. É desafiadora, é, assim, um embate constante, mas não é impossível. A gente pode dar um passo cada vez, e a gente tem que ter essa esperança de que hoje nós estamos melhores do que nós já estivemos ontem. E amanhã, com certeza, estaremos melhores do que nós estamos hoje. Obrigada, Geraldo. Muito obrigada pela sua contribuição. E por estar aqui conosco, né? Thank you. A pergunta, Carlos, é, associando a reforma íntima, como você interpreta? O espírito está pronto, mas a carne é fraca, dito pelo Cristo? Sim. A essência divina, ela essencialmente está pronta, é o espírito. Mas, quando o indivíduo se submete aos chamativos da matéria, então, ele se enfraquece. E gera a necessidade da repetição das experiências, porque não aprendeu a lição, não aproveitou a oportunidade. Então, o espírito é sempre forte. E é interessante que Paulo diz que o espírito é sempre um só, é sempre o mesmo. O espírito, na sua essência, é divino. Mas, nós estamos sujeitos, no processo reencarnatório, à carne. E ela nos prende, muitas vezes. Gera esse ciclo da necessidade da repetição. Até que nós vamos nos desprendendo, e é para nós um grande desafio, porque, no processo da criação divina, nós nascemos no berço da matéria. Nós surgimos da própria matéria como espíritos. E temos a obrigação de nos libertar, pelo processo do esforço individual, do jugo da matéria, para, então, nos entregar, essencialmente, àquilo que nós somos, o espírito imortal. Então, é nesse sentido que a gente entende essa sem ânimo de ser a única interpretação, porque as palavras de Jesus, elas são muito amplas. E, a depender do contexto, pode ter outros significados também. Na sequência do nosso estudo, depois, como a Kemi disse, nós vamos seguir com essas, os instrumentos da reforma, e aí vai entrar também a questão da oração, como o Geraldo comentou, que é fundamental, e outros instrumentos que a gente pode utilizar para a nossa reforma interior. Hoje foi só a introdução do assunto. Quando nós estivemos em Los Angeles, a primeira tarefa que a Kemi me empurrou para fazer, assim, meio de surpresa, e ela disse que não foi, não, mas foi sim, né, Kemi? Foi falar da reforma íntima num centro espírita chamado Euritos Bassanufo, né? Então, a gente fazia, era semanalmente, né, Kemi? 15 minutos sobre reforma íntima. Isso. Aí foi um período longo lá com eles, e aí eu vejo algumas carinhas, algumas carinhas não, vejo alguns nomes aqui, que saudade, gente, com sinceridade, uma saudade tremenda. O meu abraço muito grande para vocês. Não vou falar o nome de ninguém, não, para não ser injusto, né, porque às vezes eu não vejo todos os nomes juntos, são três telas, e às vezes elas pulam um pouco para cá, um pouco para lá, mas o meu abraço muito grande para todos vocês, uma saudade muito grande de todos vocês, tá bem? Estava me recordando aqui, me se permitir, mano, também, você citou Eurípides Bassanufo, tem aquele capítulo do livro de Lário Silva, lá no A Vida Escreve, sobre a visão de Eurípides, que é muito assim, bonito, eu recomendo a leitura, inclusive acompanhar um vídeo que tem, que foi feito, uma animação, tá bem interessante, e mostra essa passagem, e quando ele está diante do Cristo, ele percebe o Cristo chorando, e ele pergunta, mestre, está chorando por conta do seu evangelho ser desconhecido, as pessoas não, ignorarem a sua mensagem ainda e tudo, e aí ele dá uma resposta superindente, só que eu não vou dar a resposta não, tá bem? Fica para a leitura, qual é a resposta que Jesus dá? que não chorava, né, mano? Repete o nome do livro, que o pessoal ficou todo, agora, não é? A Vida Escreve, Lário Silva, pode colocar na internet, no YouTube, lança lá a visão de Eurípides, aí com a Feb TV, fez uma animação interessante. Ok. Aqui, posso continuar com a pergunta? Sim, por favor. vergonha e culpa podem se tornar dois grandes obstáculos da reforma íntima. Que exercício diário podemos praticar para não deixar a culpa e vergonha tirar o foco da reforma? Eu acho que já foi comentado. É, muito interessante a pergunta. A gente tem um ângulo aqui, não é? Nós não temos o hábito de olhar diretamente para as outras pessoas, para os olhos das pessoas. A nossa tendência é desviar. E nós não percebemos que nós não olhamos nem para nós mesmos, muitas vezes. a gente está tão distraído, às vezes tão atarantado com tanta coisa que a gente entra na frente do espelho e olha os detalhes do que a gente precisa. Tem que pentear o cabelo, então olha o cabelo, penteia o cabelo, ou a mulher tem que fazer a maquiagem, faz a maquiagem, o homem tem que fazer a barba, faz a barba, mas não se olha. Então, uma das maneiras de enfrentar a vergonha, de enfrentar essas situações que a gente sente, às vezes, de arrependimento, inclusive, é se encarar mesmo. ir no espelho e se olhar. Fecha a porta para ninguém achar que você está ficando doido, mas se olha e se olha longamente e começa a perceber para ir perdendo essa vergonha que a gente tem muitas vezes daquilo que fez ou da gente mesmo pelos enganos que comete. Então, é uma das maneiras que a gente pode utilizar. É se encarar mesmo, acostumar a olhar para si mesmo e ter a coragem de manter o olhar firme e aí se examinando, é um autoexame, porque os olhos são, conforme o dito popular, as janelas da alma e trabalhar isso. E depois, a gente pode, sempre partir daquele princípio, que é o inicial, do entendimento intelectual do problema. Ler a respeito do assunto, buscar informação e ler, porque tem muita informação hoje em dia. E se a situação é um pouco mais grave, mais difícil para a gente, recorrer a um profissional, um profissional consciente que compreenda a realidade espiritual, pelo menos tenha noção disso e que nos ajude. Porque há profissionais que podem nos auxiliar a encontrar caminhos. E há livros que tratam do assunto naturalmente. Então, é buscar, gente. Não dá para a gente ter fórmulas, porque depende muito de cada situação, mas alguns caminhos são esses que a gente pode lembrar. A outra pergunta é uma pessoa pode andar para trás, entre aspas, em sua evolução após encarnar através de suas ações? Por exemplo, se o espírito é evoluído e tem noção de suas responsabilidades, mas devido a sua encarnação acaba agindo de forma inadequada, adquire um vício, isso afeta em que ponto? Muito boa pergunta. Então, nós precisamos entender o processo. Allan Kardec deixa claro com os espíritos superiores, ali nas questões 114 e adiante, que o espírito não retrograda, não há retrocesso, aquilo que foi adquirido fica. No entanto, na grande síntese de Pietro Baldi, ele nos explica que o espírito ele dá três passos para frente, dá um passo atrás e firma dois normalmente. Mas isso não significa retrocesso, significa que ainda não havia adquirido. então, ao dar o passo atrás, ele fixa e aí não perde, não é aquilo que ficou, é fixado. Então, tudo depende do ângulo que a gente está olhando. A evolução nossa, na nossa condição, ela não é em linha reta, ela é uma evolução em espiral. Espiral, a gente lembra aquelas molas de colchão antigamente, não é? Ela começa pequenininha e vai se alargando com aqueles ciclos e o ciclo ele sobe e depois ele desce aqui desse outro lado, ele sobe depois de novo acima inclusive do outro e desce outra vez um pouquinho e vai. Então, a nossa evolução ela se dá mais ou menos dessa forma. A gente adquire e a gente então tem um período que parece que está estagnado, aí dá de novo um avanço e vai subindo. Isso também simboliza os auxílios que a gente recebe. Quando reencarnam na Terra espíritos evoluídos que vêm nos auxiliar, então a humanidade ela está na curva ascendente da espiral. Quando esses espíritos partem porque tem que nos deixar passar pelas experiências para amadurecer aquilo que ficou para nós que eles deixaram, então parece que há uma descendência nessa curva da espiral. Aí, de novo, nós aprendemos, passamos pela experiência e começamos a ascender, vêm outros espíritos mais evoluídos de novo ou aqueles que adquiriram já essa condição evolutiva fazem com que haja um ascendente no processo evolutivo. Então, tudo depende do ângulo que a gente observe. Não há retrocesso conforme a orientação que os espíritos deram para Kardec, mas o processo evolutivo nosso não é em linha reta. não significa que de outros espíritos não seja o nosso, porque está no livro dos espíritos. Alguns escolheram o caminho do bem desde o começo e outros não. eu sei que a Arlete no início ela tinha uma pergunta para fazer, mas eu não sei se você respondeu ou não. Então, fora essas duas, não tem nenhuma que esteja sendo colocada no chat. Arlete, você está aí? Você gostaria de fazer a pergunta ou já foi respondida? Let's see. Eu acho que a Arlete caiu a linha dela porque ela está falando do Hawaii, né? É. Não, então a gente não tem pergunta a não ser que você queira abrir para as pessoas falarem. Se nós temos tempo, tudo bem, alguém quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta pelo microfone, fique à vontade, por favor. Você controla o tempo, né, Kemi? Se não tem dúvidas, eu faço uma brincadeira nessa hora, eu digo assim, quando não tem dúvida é porque a Verônica está levantando a mão? Sim, a Verônica está com a mão levantada. Então, preferência para a Verônica falar. Carlos, você mencionou, né, os vários, as várias matizes das nossas imperfeições, dos nossos vícios, e eu não sei se a minha pergunta vai adentrar nas próximas palestras que você vai dar, né? Mas, por exemplo, uma pessoa reconhecer que ela tem um defeito, né? Porque muitas pessoas nem tem aquele mecanismo de se autoanalisar, nem reconhecem que tem aquilo, né? Mas a pessoa chega e diz assim, ah, eu estou com esse problema aqui, eu acho que eu estou com essa culpa, ou eu não sou uma pessoa generosa, ou sou uma pessoa avareta, alguma coisa assim. Como é que a pessoa, ela começa começa a gerenciar esse vício de uma maneira que não estagne na culpa e que fique de maneira produtiva, né? Como é que esse ponto, eu sei que tem várias razões por que aquela pessoa ficou assim, ou assada, mas como a pessoa consegue move on, Ir pra frente. Sim. o primeiro passo que nos ocorre é ter essa convicção, gerar essa convicção de que é possível dar o passo adiante, tá bem? E aí, é preciso examinar cada situação, porque, a depender do vício, ela pode trabalhar isso de uma maneira diferente. Você citou um avarento, por exemplo, ele está agarrado, não é, as coisas. Então, é preciso iniciar o exercício do desprendimento e ver as vantagens desse desprendimento. E, muitas vezes, no começo, como ela não tem o hábito ou não desenvolveu isso, quando ela dá, ela tem um sentimento de perda horroroso. É como se aquilo fosse faltar pra ela em algum momento, então, e, às vezes, ela tem abundância, mas ela não consegue enxergar que tem abundância. Ela sempre acha que é pouco. Então, ela tem essa dificuldade, precisa trabalhar isso. Isso vem lá de trás. O que o egoísmo gera num primeiro momento? Ele gera a insegurança. O egoísmo está radicado no interesse pessoal, segundo os espíritos explicam para Allan Kardec. Está bem? Então, o primeiro que surge é o interesse pessoal, que é em detrimento desse sentimento e dessa visão, dessa consciência, da coletividade e da solidariedade entre os seres. E de que Deus é nosso pai e não nos faltará nada nunca. e que quando a gente passa por situações difíceis, é para adquirir experiência, é para aprender a resolver os problemas e não gerar curvas ou subterfúgios ou atalhos para resolver. Então, tem que trabalhar essa consciência primeiro, não é? E depois ir atacando cada uma das situações. Se avarento, começa a dar de pouquinho. quando sai de casa, por exemplo, num bolso, coloca algumas moedas que vai dar para alguém e procura a ocasião. Possivelmente, a pessoa, como ela ainda não sabe identificar no começo, ela vai voltar com as moedas para casa. Até que chega um momento que aquelas moedas já não são suficientes, ele vai precisar colocar um pouco mais e ele vai começar a perceber e ele vai começar a perceber que ele tem e que ele pode dar um pouco mais. E aí a gente fala disso materialmente, não é? Mas também nos outros aspectos. A pessoa tem o hábito de ver tudo negativo. Tudo vai pelo lado negativo. Então, começar a mudar. Primeiro, vai para a frente do espelho e se pergunta, por que é que eu só vejo negativo em tudo? Espera a resposta. Fica se olhando, aguardando a resposta. Vai ver que lá no íntimo a pessoa tem a resposta para aquilo, que é a raiz do seu problema. E aí começar a trabalhar isso, devagarinho. Por que é que eu vejo tudo negativo? como é que eu faço para começar a mudar isso e ver coisas positivas também? Porque não adianta querer de uma hora para a outra ver tudo cor de rosa, porque aí vai para o outro lado. A pessoa vira uma naive e não tem condições de tomar decisões próprias. Manso como as pombinhas e astuto como as sepentes. Tudo bem? Tem mais uma pergunta, Carlos. Como Deus, deixa eu ver aqui, tem duas, na verdade. Como Deus, sendo perfeito, criou espíritos simples e ignorantes, a lei de Deus não está em nós, se achar que fugiu o assunto, tudo bem. A outra é, todos falam de reforma íntima e conhecer a si mesmo, mas ninguém dá um curso ou um manual de como fazer isso. e para muitas pessoas é muito difícil aprender sozinho. como fazemos para conseguir isso? Muito bem. Aí, acho que Geraldo que responde aqui, questão 895 do livro dos espíritos. Isso. Não sei se é isso. São essas duas perguntas. Tá bem. Vamos à primeira, Kemi. Se eu consigo me lembrar, porque aí eu estou com a segunda na cabeça. Como Deus, sendo perfeito. tá bom. Tudo bem. Já está, Kemi. Obrigado. Veja lá. Nós não temos condições de entender o pai. Quando Kardec pergunta se é possível ao homem entender a natureza íntima de Deus, a resposta é não, porque ele falta o sentido. Nós ainda não desenvolvemos esse sentido de efetivamente ter condições de entender a Deus, nosso pai. Mas até onde a gente conseguiu entender, ele nos cria simples e ignorantes para que o processo evolutivo se concretize em nós. Tá bem? E nós venhamos algum dia ser dignos de nos tornar co-criadores em plano maior com ele, conforme André Luiz comenta. Então, nós seremos espíritos que colaboraremos nessa obra da criação divina de maneira consciente. Nós já colaboramos, mas colaboraremos de forma cada vez mais consciente. Então, Deus nos criou simples e ignorantes para que nós tivéssemos o mérito de haver feito a nossa evolução. Há um filósofo brasileiro que nunca aceitou o espiritismo, mas foi expulso da igreja, porque tinha ideias revolucionárias e acabaram não dando certo. Huberto Roden escreveu vários livros e ele falava umas coisas muito espíritas, apesar dele não aceitar o espiritismo. e uma delas é Deus nos fez o mínimo possível para que nós nos fizéssemos o máximo possível. Está bem? Então, Deus nos criou simples e ignorantes para que nós pudéssemos construir a nossa evolução e nos sentir dignos de estar com ele no trabalho dentro do plano divino de cocriação em plano maior, como o Cristo hoje já realiza, como Jesus está fazendo. está bem? Isso é o que a gente pode responder e a pergunta está muito dentro, não está fora, não. Agora, a segunda, Kemi? A segunda é... Todos falam de reforma íntima e conhecer a si mesmo, mas ninguém dá um curso ou manual de como fazer. E aí, Carlos, nós temos duas pessoas que colocaram a mãozinha, que é a Clariana e a Isabel, e aí a gente encerra, tá bom? Com as duas últimas. Então, por favor, não coloquem mais perguntas, porque o tema é interessante, né? É, e nós teremos outra oportunidade, né, gente? Aí adiante. Isso. Então, o que que acontece? Há sim, Manuais, vários escritos hoje. A Bíblia foi o primeiro deles. Aí, depois, lá tinha os Dez Mandamentos, né, que é a lei divina ali resumida pra nós naquele momento. E nós encontramos, se vamos nos dedicamos a ler a Bíblia, lá no Antigo Testamento mesmo, vamos encontrar a história do povo hebreu, muita coisa que a gente, né, pra tirar proveito precisa, como Kardec coloca, meditar em cima, precisa examinar. Mas tem os outros livros, né, como os Salmos e tal, que trazem várias oportunidades de aprendizado para a nossa transformação. Isso é manual. Aí, nós vamos ter o Novo Testamento. O Novo Testamento é um roteiro de evolução espiritual, tanto nas quatro versões dos quatro evangelistas. Mas nós temos o Bhagavad Gita, nós temos várias obras de outras culturas que também ajudam aqueles povos. São manuais. E, no Espiritismo, nós temos vários. Tem, é um do Pietro Pérez, Ney Preto Pérez, que é justamente um manual de reforma íntima. Mas você pega um conduto espírita, você pega essa série Fonte Viva que começa com o Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, a Vinha de Luz, o próprio Fonte Viva. Hoje, nós temos uma obra monumental que foi uma ideia, num projeto que o Geraldo propôs para o Saulo Silva e ele encampou com um grupo que se chamou Evangelho por Emmanuel. Sete volumes, não, mano? Sete volumes já publicados que nos ajudam nesse processo. Então, tem, sim, muito material. E aí, nós podemos dizer que nós temos em nós, apesar das pessoas dizerem que não, mas nós temos em nós, já nascemos com esse manual de procedimentos que se chama consciência. E aí, Allan Kardec vai perguntar aos espíritos, onde está inserida a lei de Deus? Na consciência. Então, em germem, a lei de Deus está aí na nossa consciência. A gente precisa trabalhar isso, mergulhar para, então, atualizar isso e agir conforme, também. Questão de dedicação e tempo, porque, de fato, nós temos tudo o que nós precisamos para fazer a nossa evolução, a nossa reforma interior. É uma questão de buscar, não é? E ajudarmos uns aos outros. Duas pessoas em cada tema. Então, é a Clariana e a Isabel. Então, Clariana, você, pode fazer a pergunta. Oi, Carlos, tudo bem? Oi, tudo bem? A minha pergunta é uma pergunta anterior à da Verônica. Ela perguntou como que eu mudo após identificar algo que eu tenho que aprimorar, interiorizar. A minha pergunta é como que eu identifico. No começo da palestra, você mencionou que reforma íntima tem como base o conhecimento e a interiorização do conhecimento. mas, infelizmente, nós ainda aprendemos muito pela dor, não pelo amor. Então, como eu identifico o que eu tenho que mudar quando, às vezes, não é tão óbvio a mim mesmo? Bem, em realidade, aquilo que não é, vamos dizer assim, conforme a consciência causa um desconforto para nós. Ainda que seja leve, ainda que seja assim, e às vezes, a gente está tão atarantado com as coisas, absorvidos nas problemáticas do mundo, nas atrações do mundo, que a gente nem dá muita importância para isso. Mas, quando a gente começa a fazer o trabalho de autoconhecimento, a gente começa a perceber essas dicotomias com mais, vamos dizer, com mais frequência. E aí, a gente vai sentindo a necessidade de trabalhar certas coisas ou de ajustar certas coisas. Sempre, aquilo que a gente faz que não é bom para nós nos gera um desconforto. Que a gente precisa aprender a identificar esse desconforto. E aí, então, a gente pode começar a trabalhar essas coisas. Como é que eu identifico se o que eu estou fazendo não é bom? Eu posso sentir em mim mesmo, às vezes, nós estamos muito embotados e não conseguimos, mas eu também posso perceber observando os outros. como é que os outros reagem? Como é que fazem os outros? Normalmente, a gente tem dificuldades e a gente transfere a culpa para o outro e tentamos nos livrar daquilo. Isso é uma maneira de fugir de si mesmo, fugir da oportunidade de nós encararmos a problemática. Então, tem uma lei chamada do espelhismo. Tudo aquilo que eu vejo de negativo no outro é porque esse negativo que eu vejo no outro me incomoda porque ele está dentro de mim. Quando eu ver as coisas negativas que estão no outro e isso não me incomodar, então, é porque eu já estou trabalhando, eu já trabalhei isso em mim. Tudo bem? Essa é outra maneira de identificar. Quando eu olho uma pessoa e digo assim, nossa, mas como é egoísta, isso me incomoda, é porque lá dentro está havendo uma identificação e ao invés de eu estar reprovando aquela pessoa, na verdade, eu estou encontrando subterfúgio para não me examinar naquele aspecto. Tudo bem? Vamos, então, abrir só para a última pessoa que deixou a mãozinha, que é a Isabel. Oi, Carlos, boa noite, muito bom estar aqui com você, que bom. sinta-se à vontade para não explorar agora, se você achar que o tema é um pouco mais vasto, mas eu gostaria que você abrangesse um pouco mais a parte da estagnação na nossa evolução, porque a gente percebe que existem momentos que, sim, a gente dá um passo à frente ou não, a gente dá um passo atrás, mas existem muitos momentos na nossa vida onde a gente estagina e, às vezes, nem se dá conta que isso está acontecendo conosco. Então, eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais, porque talvez beneficie algumas pessoas como eu, por exemplo, para perceber se a gente está nessa fase de estagnação. Isso é bastante profundo, a pergunta realmente é muito boa, não é? a gente pode iniciar, mas na sequência nós voltaremos a isso necessariamente, porque efetivamente exige desenvolvimento. Acontece, a gente, às vezes, se acomoda às situações e é mais cômodo ficar naquele status quo do que enfrentar, às vezes, algumas circunstâncias que nos farão, vamos dizer assim, sofrer a instabilidade daquela mudança que vai acontecer. E, às vezes, a gente tem dúvida também, porque, a depender da decisão que a gente toma amagou outras pessoas, ofende, fere outras pessoas que dependem da gente, às vezes, dentro da família, às vezes, num ambiente de amizade, não é? Então, a gente sente essa dificuldade. Então, a estagnação, ela se dá normalmente porque a gente não vê, não consegue enxergar ou não tem coragem de adotar a providência que a gente está vendo que é necessária. Mas, muitas vezes, nós cometemos enganos. Algumas pessoas precipitam. Elas estão naquela situação e dizem que a única maneira de resolver isso é acabar com tudo isso. E aí faz rupturas bruscas. E depois, mais tarde, vem a se arrepender. Porque a dificuldade, normalmente, ela não está fora. Ela está dentro da gente mesmo. e lógico que aquilo que está dentro de nós vai se refletir na relação com os que estão no nosso entorno. E, às vezes, também, as pessoas vão se acomodando. Então, aquilo potencializa a nossa acomodação em função dos outros que também vão se acomodando junto com a gente. E aquilo vira uma rotina. E fica uma rotina. E uma rotina que é cansativa. Com o tempo, a gente vai se cansando daquilo. e a gente não vê saída. Então, a melhor coisa a fazer é o diálogo. Seja o diálogo conosco mesmo sobre o assunto diante do espelho ou nos nossos momentos de intimidade, ou seja o diálogo com as pessoas com quem nós estamos convivendo. O que também não é fácil, mas é um caminho que podemos adotar para sair daquela estagnação. E, às vezes, depois de enfrentar esse problema, nós nos surpreendemos conosco mesmo e com aquelas pessoas com quem nós estamos convivendo. De maneira positiva. Bem, nós vamos voltar a esse assunto, né, Kemi, lá mais à frente. Está bem, Jabel? Obrigado. Obrigado.